Olá Confrade, espero que você, ao se deparar com esse áudio, esteja vivendo bons momentos, momentos de quietude interna, momentos em que o fluxo mecânico e não solicitado do imaginal, sensorial, esteja apaziguado, silenciado. Eu gostaria de convidá-lo para que a gente desse uma olhada destemidamente, minuciosamente, empirredosamente na qualidade de nossos relacionamentos. Vê se em nossos relacionamentos existe real comunhão, se existe profunda intimidade. Ou se isso que chamamos de relacionamentos é só um aglomerado de pessoas que mantém apenas uma comunicação quase sempre pautada em coisas sem real significação. Ver se nossos relacionamentos possuem aquela capacidade de silêncio, de quietude, de não necessidade de ficar verbalizando qualquer coisa só para que não fique aquele silêncio que produz inquietude. Eu percebo que, por causa dessa mente condicionada, dessa mente moldada pelo medo e pelo desejo, nós nunca estamos nesse estado de quietude interna. Como nós não aprendemos, não tivemos uma cultura, uma educação psíquica que nos chamasse a atenção para a observação do fluxo mecânico e não solicitado do pensamento, disso que tenho chamado de um marginal sensorial condicionado, nós durante muito tempo achamos normal esse tagarelar constante da mente. Nós nos identificamos como sendo esse mecânico e não solicitado tagarelar da mente. E sem perceber, porque também não fomos educados a ter a percepção disso, nós fomos sempre nos identificando com os impulsos emotivos, reativos, escapistas, que sempre se identificavam com alguma forma de medo ou desejo, ampliando sempre esse estado de inquietude que sempre fez com que a gente estivesse correndo daqui para lá, sempre acreditando que o bem-estar, a felicidade, a alegria, a paz, estaria sempre em outra situação diferente daquela que sempre estivemos vivendo. Então eu percebo que esse constante estado de inquietude interna é que impediu de que conhecêssemos verdadeiras e significativas relações. Relações onde podemos ficar totalmente livres desse impulso para a simulação, onde podemos ficar totalmente livres, espontâneos, naturais, sermos aquilo que realmente somos. Não, esse medo, essa inquietude e esses condicionamentos não percebidos, não conscientes que colhemos aí do parental e do social, sempre nos impedem de ter uma verdadeira intimidade conosco mesmo e, consequentemente, com terceiros. É fácil perceber, se você fica no estado de silenciosa observação passiva não reativa, que em nossos encontros todos se mantêm inquietos, todos se mantêm eufóricos ou com aquele sentimento disfarçado de inadequação. Todos, de seu modo particular, buscam uma forma de distração, porque todos percebem que não há real intimidade, não há uma real afetação. Há muito mais os jogos de conveniências veladas, o medo do desamparo, o medo da solidão, o medo de não pertencer. Onde há esse tipo de medo, há inquietude. E onde há inquietude, como pode haver genuína comunhão? Como pode haver profunda intimidade? Como pode haver o silêncio unificador? De fato, não sabemos o que é a genuína comunhão. Não sabemos o que é esse estado que dispensa a necessidade de palavras, símbolos e gestos. Que não tem espaço para aquele condicionamento do romantismo, do emocionalismo ou do sentimentalismo. Nós não sabemos o que é a realidade do amor transpessoal. O que nós sabemos, o que temos por amor, é isso que é alimentado pelos impulsos condicionados da libido, o qual traz consigo ciúmes, o controle, a violência, a agressividade, a dependência psicológica. Torna-se muito claro o fato de que, onde existe qualquer tipo de inquietude interna, a verdadeira intimidade é impossibilitada. A genuína comunhão é impossibilitada. O que fica é só simulação, é só simulacro.